E eu quero falar agora com vocês sobre o assunto das crenças limitantes. Muitos desses caras têm o problema da crença limitante também. Vem aquela história toda. Como é que vem ser isso? Como é que vem ser esses traumas aí? Como é que a gente pode utilizar isso? Tanto na parte emocional, tanto as crenças. Eu estava no evento, eu ouvi um camarada, até te falei sobre ele. Ele foi no evento e falou que, quando ele pegou o microfone para falar, pô, eu sou policial militar, é militar também, e vendo perfume. Mas os meus amigos me zoam por isso. Passei por isso. Então tem uma crença também, aquela crença de aceitação. Porque você faz alguma atividade, tem aquele militar que quer empreender, e o cara é... É normal isso dentro da atividade militar. Como o cara quebrar isso? Aí eu vou ser insistente e vou falar de novo. Método CIS. Ambiente. Está tudo lá, então. Está tudo lá. O método CIS foi construído e criado para isso. É uma imersão. São quatro dias, um treinamento de quatro dias, onde você vai ficar imerso nisso. Você vai trabalhar as suas crenças limitantes, vai quebrar essas limitações que de fato existem, porque tudo começa na mente, não tem jeito. Tem uma frase do Henry Ford que eu gosto muito. Se você pensa que pode, ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. E uma coisa que eu queria trazer, eu não podia sair desse podcast sem antes falar sobre isso, eu acho que é um momento oportuno, porque a gente está falando de crença. O militar é criado e forjado para ser um guerreiro, para ser um lutador, um batalhador. Mas essa crença no mundo aqui fora é desfuncional. O guerreiro faz o quê? Guerra. Vai para a guerra. O lutador vive fazendo o quê? Lutando. E o batalhador vive... Em batalha. Se você tira isso dele, ele é quem? Aí que está o problema. É aí que mora o problema. No momento em que ele sai da Força Armada, você tirou a guerra, você tirou a luta, você tirou a batalha. E ele foi... O drive mental dele é para dizer que ele é isso. Então, no método CIS, ele precisa virar esse drive. Ele não tem que viver aqui fora uma vida de guerra. Ele não tem que continuar guerreando. Senão, ele vai começar a guerrear com os familiares, ele vai guerrear com os amigos. Acontece muito isso. Acontece muito isso? Por quê? A identidade dele, ele é exatamente esse cara. Eu sou da guerra. Então, assim, isso é muito legal enquanto militar. É necessário, até para defender o meu país, eu quero que o cara seja assim mesmo. Saiu nos olhos. Exatamente. Como eu me sinto seguro e protegido. Agora, quando ele vai para o mundo aqui fora, para se relacionar, para ter resultado, ele não pode ter essa crença, esse drive que foi instalado nele, ele precisa reprogramar isso. Ele tem que entender que ele não é mais um guerreiro, que ele não é mais um lutador. Ele tem que começar a trazer uma identidade nova. Ele tem que começar a viver um personagem novo. Ele tem que começar a mudar o drive mental dele e ele tem que pegar aquilo que é bom. O que é bom? Cara, eu sou disciplinado, eu sou obediente, eu sou focado, eu sou um executor. Se ele pegar esse drive bom e eliminar o drive desfuncional, esse cara vai ter resultado. Eu te afirmo. E eu quero fazer um adendo nisso, porque é justamente aí que surge essa palavra mais comum, que é a crise de identidade. Que é quando ele... O militar, quando ele sai, ele pensa que ele é aquilo que ele faz. E quando ele é impedido de fazer o que ele sempre fez, ele cai numa crise de identidade. Porque ele não se reconhece sem aquela função. Exatamente. E isso entra no problema da questão hoje do suicídio. Entra no problema da depressão e da ansiedade. Exemplo, quando o cara é muito operacional, estatística, tá? Quando o cara é muito operacional, ele vem para a vida civil e ele não tem certas capacitações, habilidades na vida civil com alguns cursos, ele quer vir para a segurança. Ele é operacional. Só que as oportunidades são diferentes. Então, ele começa a fazer funções, trabalhos que não é o que ele gostaria. Não é pelo que ele foi treinado para ser. Então, exemplo, vamos dar uma profissão que é digna, mas que é motorista de caminhão. Por exemplo, de ônibus. O cara vai dirigir ônibus, mas não é aquilo que ele gostaria de fazer. Entende? Ele carregava mochila. Ele estava com um fuzil na mão. Ele estava cumprindo a missão. Agora ele é motorista de ônibus. E agora o motorista de ônibus é trocador também. Não que seja ruim. Só que ele entra numa crise de identidade. Tipo assim, cara, isso aqui não sou eu não. Eu sou o cara, meu irmão. Que parada é essa? Já aconteceu. Essa história eu estou contando, é uma história real de o camarada se matar. E ainda se é conduzido por pessoas que não reconhecem os seus valores. Não reconhece. E não é só isso. Não reconhece os valores. Você vê hoje no mercado, se a gente for olhar para o mundo civil também, quantas pessoas batem no peito para falar eu sou juiz, eu sou delegado. Não, você não é. Você está. Você está. É uma profissão. É o que você faz. Ser juiz, você não é juiz. Você está como juiz, você exerce a profissão. Quem você é de fato na sua essência? Quem é o seu caráter? Quais são os seus valores? Então é isso que a gente tem que trabalhar nesses militares. Porque ele entra nessa crise de identidade, primeiro, ele inverte, existe uma pirâmide. A identidade, ela é a base da pirâmide. Então se ele inverte isso, se ele começa a achar que ele é militar, que ele é guerreiro, ele está destruindo a identidade dele. Não. Quem eu sou? Eu sou Emerson. A minha identidade é Emerson. Sou marido da Érica. Sou filho de Deus. Sou pai de fulano, pai de ciclano. É que eu não tenho filhos ainda, por isso que eu estou dando exemplo. Mas vai ter. Pô, Érica que está vendo esse ponto de vista. Pai de quem? É, é, vou ter. Não tenho filho. Mas eu tenho características. Eu sou disciplinado, eu sou obediente. São características minhas. Hoje, eu estou como um franqueado na Febra Cis. Amanhã ou depois, esse cenário pode mudar. Então, eu sei qual é a minha identidade. Então, o militar, ele tem que trabalhar a identidade dele, porque é a base da pirâmide. Então, nós já conseguimos identificar, ah, primeiro ponto, a pirâmide dele está invertida. Ele não sabe quem ele é. Ele acha que ele é o que ele faz. Ele acha que ele é militar. E quando você vai verificar e checar a identidade dele, nós encontramos desfuncionalidade. Que ele vive sendo batalhador, sendo lutador, sendo guerreiro. E aí você tirou isso dele e ele virou quem? Entrou em crise. Então, ele tem que reprogramar esse drive também. Então, assim, eu acho que, identificando isso, o militar que está nos assistindo, sabendo disso, é uma grande oportunidade para ele poder mudar esse drive. Para que ele tenha resultados de fato, ele precisa mudar esse drive mental. Excelente. Bom, eu acho que você está conseguindo entender um pouco mais sobre a mentalidade do crescimento. E aproveita. Tudo está no Metro Cis, não é isso, Tis Ferreira? Mas você já vai anotando tudo aí. Olha, rapidamente aqui, fala de um assunto importante sobre a liderança que o cara aprende nas Forças Armadas. Ela pode ser utilizada, seja na questão de gestão de empresa ou até mesmo na venda? Deve. Aí cai de novo, né? A primeira e principal liderança que nós precisamos exercer é sobre nós. Liderar as nossas emoções, a nossa impossibilidade, a nossa rotina, a nossa jornada. Mas hoje existe uma ausência muito grande de uma liderança que o militar aprendeu de maneira exímia, que é a liderança pela inspiração. Ele é liderança pela execução. Hoje, existe uma liderança que está em declínio total, que é aquela liderança que é a liderança somente pela hierarquia de um cargo aqui fora. E existem quatro etapas, que eu queria que você anotasse isso, que são quatro etapas fundamentais para que você possa construir uma jornada de liderança eficaz, que é o que eu chamo de alto rendimento. A primeira etapa da liderança que você militar já aprendeu a fazer é faça, eu faço e você aprende comigo. Eu faço e você aprende comigo. E é louco, tu vê um oficial indo parar de estágio junto com o recrutão, né? O sargento. O sargento está ali fazendo. Caramba, fazendo fleca, canguru, indo para o mato. Eu falei, isso é a construção de uma verdadeira liderança. Primeiro, eu faço e você aprende. Segundo, é a gente faz juntos, né? Agora que você viu eu fazendo, agora você vai fazer comigo. Depois, eu deixo você fazer e eu observo. E depois eu volto para poder aprimorar aquilo que você fez sozinho. Então, essa construção de uma liderança em alto rendimento está escasso. Porque existem muitos líderes hoje que lideram pelo canudo apenas, mas não lideram de maneira inspiracional. Lideram pela caneta, né? Caneta, né? Assim, mais um ponto extremamente positivo. Porque hoje é nítido. Quando você vê hoje um líder que lidera de maneira inspiracional, ele lidera pelo que ele é, pelo que ele faz, não porque ele comanda. Dizer, não é faça aquilo que eu falo. Não, é faça aquilo que eu faço e nós vamos juntos construir. E eu acho que essa veia, que essa construção de uma liderança em alto rendimento faz muito também parte da veia de construção do militarismo. Se você pode contribuir também com isso. Eu gosto muito também da liderança militar. Como eu falei, eu era um jovem, 19 anos, entrei aí na Marinha. A primeira coisa que eu aprendi é o não senhor, sim senhor. Então, uma coisa que eu aprendi na Marinha foi uma coisa chamada obediência. E a obediência, ela é um princípio bíblico. Por mais que eu não fosse, na época eu ainda era ateu, não acreditava em nada, mas eu aprendi um princípio. O cara que é ateu é o que mais acredita, né? Mas aí que tá, cara. Aí você vai dar outro podcast. Não, é outro podcast, é. Meu testemunho, só meu testemunho demora meia hora aqui. Mas, aprendi um princípio bíblico da obediência. Não senhor, sim senhor. Depois a gente aprende também o princípio da honra. Honrar o teu superior. A hierarquia traz isso. Mesmo que você não concorde com o teu superior, você faz. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. O mundo hoje tá muito rebelde, sabe? Cada um quer fazer o que quer. O líder dá um direcionamento. Aí o liderado não faz, não segue. Falta honra, falta obediência. O militar tem isso no sangue. Então, assim, eu gosto muito da liderança militar. Obviamente que ela não é perfeita. Eu faria um ajuste fino que, no caso, treinar os líderes. Tem que treinar os líderes. Você trouxe um caso, inclusive, seu. Ele te mandou fazer uma tarefa que ele sabia que você não era capaz. Eu poderia dizer que isso é um erro de liderança. Sim. Em que eu preciso conhecer as cartas que eu tenho na mão, quem é bom em cada coisa. E delegar o melhor da pessoa. Pô, se eu sei que você não é o melhor naquilo, eu não vou te dar essa função. Eu vou dar pra outra pessoa. A não ser que eu estivesse te desafiando, quisesse te forjar, quisesse ver o seu comportamento. Se for esse caso, eu acho válido. Agora, existem ajustes. E a liderança militar, ela não tá preparada nesse sentido. Tem muita coisa boa que eu amo na liderança militar. Sim. Mas tem coisas que peca. Eu acho que tá faltando, sim, treinar a liderança do militar pra que ele possa delegar de forma correta. Entender de pessoas. Entender de perfil. Pra colocar a pessoa certa no lugar certo. Aí você pega um sargento, manda ele fazer um trabalho burocrático, de planilha. Sendo que o sargento é um exímio comunicador. Você tá matando ele. Sim. E acontece muito isso. Vai vir os relatórios errados. A cada meia hora, esse sargento vai levantar pra tomar café. Mas por quê? Porque ele quer se conectar com pessoas. Ele ama pessoas. Ele quer falar. Ele quer conversar. Ao invés de eu pegar esse... Fazer ronda. É, fazer ronda, né? Quer botar mochila. Quer botar mochila. Ao invés de pegar esse cara e botar, entre aspas, de castigo, pra fazer planilha, às vezes matando ele. Por que não colocar alguém que já é naturalmente... Justi nada. A competência que ele tem já é essa. Por que não? Sim. Mas por quê? Porque a liderança não entende pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.